9, eu juro que contigo eu caso e pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor, na moral, na moral, na moral amor Vai tacabunda, tacabunda, tacabundan, bunlan, 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 bunlan no grau Taca bunlan, 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 bunlan no grau Já que você que é moral, causa então bem que é moral Então vai tacabunda, tacabunda, tacabunda no grau É um tal de NK que causa um zum 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 É um tal de NK que causa um zum 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 Quando ele toca, tu joga, tu joga, joga pra cima o bumbum Tu joga.. tu joga... Joga próximo cambu Tu joga... Tu joga... Joga próximo cambu Se joga se joga, se joga do comp, irmã Se joga se joga- se joga no comp, irmã Pelo Manu Wallace cobre você Mano she ate branjo, cobre você pai Se joga se joga, se joga no comp, irmã Se joga se joga, se joga no comp, irmã Nove, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda Já que você quer moral, causa então vem que a moral Então vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau É um tal de NK que causa um zum zum Quando ele tocar, tu joga, tu joga Joga pra cima o bumbum Tu joga, tu joga, joga pra cima o bumbum Tu joga, tu joga, joga pra cima o bumbum Se joga, se joga, se joga no bumbum Se joga, se joga, se joga no bumbum Joga pra cima o bumbum Ardo!